Oi gente, tudo bem? Hoje aqui no Direito com Elas eu queria propor pra vocês um curso que eu vou colocar aqui no canal, na verdade é um mini curso de Direito das Sucessões, devido ao grande interesse dos alunos que me procuram pra falar sobre os vídeos do canal, que eles gostam e que eles têm muita dificuldade em sucessões, até mesmo as pessoas leigas vêm perguntar e questionar a respeito de sucessões, que é uma matéria muito interessante, mas com muitos detalhes. Então vamos dar uma olhada como é que vai funcionar esse mini curso de sucessões? Vamos lá? Aqui, eu fiz aqui um programa pro nosso curso, um programa de aulas, como os nossos vídeos tem a proposta de ser vídeos mais sintéticos, mais objetivos, então cada aula terá no máximo 10 minutos, então a cada aula a gente vai trazer os assuntos referentes às sucessões e o mais importante é, nós vamos seguir a ordem do código, com algumas exceções, às vezes nós vamos puxar uma coisinha daqui, uma coisinha dali, mas como regra nós vamos tratar de todo o programa previsto no código civil. Então nós vamos ter lá, gente, a primeira aula, vamos começar com o artigo 1784, falando sobre disposições gerais das sucessões, sobre saicine, quem está legitimado ao suceder, quem pode ser herdeiro, a aula 2 será sobre herança e administração da herança, a natureza jurídica da herança, como é que funciona essa coisa de ser um bem considerado como um bem imóvel para efeitos legais, a responsabilidade dos herdeiros, até que ponto vai a responsabilidade, a aula 3 vai tratar de vocação hereditária, quem pode ser herdeiro, quem é herdeiro, por que é herdeiro, na aula 5 nós vamos falar dos excluídos da sucessão, na indignidade e da desherdação, capítulo 6, capítulo 6, melhor dizendo não, né, é aula 6, vamos falar de herança adjacente, herança vacante, aula 8, sucessão legítima, ordem de vocação hereditária, eu coloco essa aula 8 como uma das principais, as aulas 8, 9, 10 e 11 principalmente, porque elas têm, é o coração do direito das sucessões, né, de que forma a herança é deferida, quem é chamado a suceder, então, aulas 8, 9 e 10 vão tratar da sucessão dos descendentes, em concorrência com o cônjuge, dos ascendentes, em concorrência com o cônjuge, do cônjuge e dos herdeiros colaterais, então são aulas super importantes, aulas 8, 9, 10 e 11. A aula 12 vai tratar da sucessão testamentária, das generalidades, das exposições gerais, as formas ordinárias de testamento, os testamentos especiais, aula 13 sobre as disposições testamentárias, o que pode ser objeto de testamento, aula 14 tratando dos legados, as exposições gerais sobre o legado, os efeitos do legado, quando é que caducam os legados, aula 15 sobre o direito de acrescer entre os herdeiros, aula 16 a substituição testamentária, falando dos tipos de substituição vulgar e recíproca, falando também do fideicomisso, que é uma substituição testamentária, aula 17 sobre a redução das posições testamentárias, como que acontece essa redução, como que ela pode ser feita, como é que o testamento pode ser revogado, como é que o testamento é rompido, aula 18 sobre o testamentário, sobre o direito do testamentário, sobre ele ter ou não remuneração, sobre a vintena, aula 19 vamos falar do processo de inventário e da partilha, sobre os sonegados, o que são os sonegados, o que eu faço quando eu descobri que alguns bens foram omitidos na partilha, como que é feito o pagamento das dívidas no inventário, aula 20 vai tratar da colação, que é uma espécie de conferência de bens que foram adiantados em vida do autor de herança, aula 21 tratando da partilha e da garantia dos quinhões hereditários e da anulação da partilha, finalizando então com o artigo 2027 do Código Civil. Então, esse minicurso de direito de associações vai tratar de todos os assuntos ligados às sucessões que estão presentes no nosso Código Civil. Então é muito importante, gente, vocês toparem então participar dessa viagem comigo, desse minicurso, que vocês acompanhem todas as aulas para tirar todas as suas dúvidas. Dentro do possível eu vou tentar trazer um exercício a cada aula sobre a matéria que foi tratada. No final, então, vai demorar 20 e tantas aulas, ou seja, são mais de 3 meses que nós vamos falar nesse minicurso. E a proposta é, ao final desse minicurso, depois da última aula, depois do artigo 2027, é tentar verificar se vocês assistiram todas as aulas, se vocês assistiram. Então, eu vou dar claro, de forma simbólica, para quem responder um questionário final, que eu vou passar para vocês após a última aula, um certificado de conclusão, logicamente que é um certificado de conclusão informal, ele não tem valor jurídico ou acadêmico, mas apenas a título de incentivo. Então, quem responder essas questões ao final e quem prestar atenção, quem assistir todas as nossas aulas, eu vou emitir esse certificado de conclusão do direito com elas, do minicurso de direito das sucessões. Então, gente, vale a pena assistir, eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade, você que está se preparando para a OAB, que ainda está no oitavo semestre, no sétimo semestre, você que é uma pessoa que não é do direito e quer entender como funciona isso, ou porque está passando por um momento desse de falecimento na família, quer saber como funciona, quem tem direito e não, vocês, então, acompanhem aí as nossas aulas, que a partir da terça-feira que vem, que, aliás, já é um feriado, né, gente, primeiro de maio é feriado, mas a partir da próxima semana já vai estar no ar o nosso mini curso de direito das sucessões. Eu vou divulgar lá no Face, então, nós vamos ver todo o programa de sucessões desde o início com a Saicine até o final, com as regras gerais a respeito da anulação da partilha. Combinado, gente? Então, espero para vocês, eu apressa esse curso com muita atenção, com muita disciplina, porque aí no final vocês vão estar expert em direito das sucessões. Combinado? Então eu vejo vocês no nosso próximo encontro, que já é a primeira aula do nosso mini curso de direito das sucessões, falando a respeito da Saicine e dos legitimados da suceder. Combinado? Não deixe de acompanhar os nossos vídeos, aqui a gente tem essas mulheres maravilhosas falando sobre direito, tem direito de trabalho, consumidor, civil, parte geral, processo civil, português, que é extremamente importante, então acompanhem nossos vídeos, divulguem nossos vídeos para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para a turma da faculdade, vale a pena, são vídeos objetivos, são vídeos direcionados, ajudando você a se preparar para o exame de ordem, ajudando você a se preparar para a advocacia e ajudando você que não sabe nada sobre direito, que nem é do meio jurídico, a entender esse tal de juridiquês, certo? Então continue nos acompanhando. Legal? Estamos querendo chegar até o final do ano aos 3 mil inscritos, a gente está bem pertinho, nós já passamos dos 2.900 inscritos no nosso canal, então a gente está aguardando a sua adesão. Deixa sua curtida se você gostou, não deixe de acompanhar nossa primeira aula do mini curso de direito das sucessões na próxima semana. Te encontro lá. Um beijo. Até lá.